E hoje é festa, celebração do livro. Então, para começar uma celebração, é convidar os amigos a tomar um drink e ter uma celebração. E também agradecer a todos os que fizeram possível esse trabalho, esse livro. Então, temos aqui vários, temos André, que foi autor de um dos capítulos e participou no curso que foi a fonte desse livro. Natália está aqui, ela é amiga desde muitos anos e também ela fez a legenda nas aulas que tem legendado em português algumas partes para apresentação. Não sei se está Pedro Gabriel, mas teve um funcionário do Instituto Lula que ele ajudou muito no curso. Luiz Vita, não está, mas ele também foi essencial na produção do livro. O Kelvin, que é estudante do Denver, mas é paulista aqui, ele ajudou no momento que eu estava preparando o livro com outras partes do meu trabalho. Reconheço aqui, bom, Cristiane e Carol, que me ajudaram a disseminar esse livro no ano passado na Escola Florestan Fernandes, que tem um boné do MST para mostrar. Ivone, Paulo e Carlos, obrigado por esse convite. Então, o curso que fiz produz esse livro que saiu em português, vai sair em espanhol pela Universidade de Costa Rica, vai sair em inglês pela Universidade de Nova Iorque. Então, espero que tenha um impacto e produza um debate público sobre esses assuntos. E o assunto central do livro é que estamos num momento novo do capitalismo global, do capitalismo e geopolítica. E a palavra digitalização ajuda a entender o que está passando no mundo agora. Entendemos que a globalização foi definida por a cadeia global de valor, que podíamos tirar material-prima da Terra, transformar ele em um lugar, assemblar, juntar ele em outro lugar, distribuir em outro lugar, consumir em outro lugar. E tudo isso agregava valor em uma cadeia de produção integrada internacionalmente. Agora, estamos no momento em que dados são as materiais-primas. E quem gera, coleta, almacena, analisa e modifica dados, pode controlar o valor produzido nessa cadeia. Lula acaba de propor uma regulação no Uber, que tem que pagar um salário mínimo ao condutor de Uber. Ótimo. Uber falou, tudo bem. Por que não? Por que não reclamaram? Porque Uber faz carona, vende o transporte. Isso é verdade. Mas Uber não fez lucro até esse ano. Em toda a sua história, não fez lucro vendendo carona. O dinheiro de Uber e o poder de Uber vem dos dados que controla, porque sabe aonde nós vamos e junta todos esses dados para dizer aonde deve abrir o próximo Starbucks. Aonde deve abrir o próximo banco. Esses dados é o que o Uber vende. Não vende carona. não é isso que é o central dele. O central dele é o controle de dados. Então, dados são como a matéria-prima. O novo petróleo são dados. Vou usar essa analogia e pensamos nessa analogia que a nova matéria-prima são dados. E tem outra analogia que vou mencionar depois, mas é bom lembrar que dados são a nova matéria-prima. E como foi que estabeleceu dados como a nova matéria-prima? Foi a crise do neoliberalismo. Em 2009, o capital não tinha aonde acumular. Então, com todo esse dinheiro que foi invertido na economia internacional, do liquidez, que colocou os países desenvolvidos nos bancos, esse dinheiro tinha que ir a algum lugar. E foram as companhias digitais que juntaram todo esse dinheiro e usam esse dinheiro para concentrar o controle sobre os dados, utilizando o seu poder de entrar primeiro nos mercados e poder de monopólio para comprar outras companhias, fazer com que o Uber também entregue comida, não só pessoas. São os setores de lado do Uber. então usam essa quantidade de dinheiro para controlar todo o setor de informação. E uma vez que tem essa informação, agora ninguém pode inventar um novo Uber, um novo Facebook, porque eles têm tanto poder, controle sobre dados que excluem qualquer competidor. Então, tem um poder de mercado quase monopolístico e usam, como falamos, esse poder também para controlar quem trabalha nessa cadeia. O condutor de Uber está reen da companhia, porque a companhia tem o algoritmo e os dados. Então, mas Uber tem poder sobre os trabalhadores, não somente por isso, mas também porque invisibilizou o trabalhador. o trabalhador agora não trabalha para Uber, é um empreendedor. Então, invisibilizou quem está trabalhando e trabalha muito, mas também invisibilizou que nós estamos todos trabalhando quando usamos WhatsApp, produzindo dados que estão colhidos. Ou no Facebook, produzindo dados sobre nós. Esse é trabalho não pagado. Então, invisibilizou, modificou o mundo do trabalho. Isso é um desafio para todos nós. Então, o livro veja esse mundo onde agora o capital não compete entre os capitais, tem monopólio, e o trabalhador não é mais trabalhador. Então, Janos Varoufakis fala do tecnofeudalismo, que pensamos nós da esquerda que do capitalismo íamos evoluir a algo melhor, comunismo, socialismo. íamos para trás. Agora estamos de novo servidores de um poder monopolístico que não nos trata como trabalhador. Nem existe o trabalho assalariado. mais. Então, esse livro está escrito com duas perguntas central. Primeiro, o que podem fazer os países em desenvolvimento frente a companhias quase monopolísticas que vêm do norte? os dados que produzem todos os brasileiros em seu WhatsApp, em seu Facebook, em seu Uber, em suas vidas, no dia a dia. Passamos um webcam e dados, informação, capturado por alguém. Estamos produzindo sempre dados, informação que uma companhia monopolística controla. como um país em desenvolvimento pode assegurar que algo do valor produzido dos brasileiros que estão produzindo dados, dos indianos, dos norte-americanos, dos europeus, algo desse valor que junta tudo dentro dessa matéria-prima seja da soberania do país, que volta para o país. Uma parte desse valor. Então, temos esse aspecto dos países em desenvolvimento que podem fazer, e segundo, que podem fazer o setor trabalhador, as pessoas que trabalham em setores populares, frente a esse desafio da nova sociedade. Então, simplesmente, rapidinho, para falar dos capítulos, dessas secções do livro, num momento, que não quero passar o tempo, temos uma secção histórica, que temos que lembrar que temos passado por momentos que também onde a tecnologia modificou a forma de produzir, de governar, de viver. Então, falamos da digitalização como a quarta revolução industrial, podemos ver a primeira revolução industrial, onde também mudou tudo, mudou toda a forma de produzir valor. Isso foi a passagem de feudalismo até o capitalismo. A industrialização teve esse momento e tivemos como sociedade que recolocar nossa forma de viver dentro de nossos valores. Então, decidir que teve que existir um salário mínimo, que as crianças não tinham que estar morrendo na fábrica. Então, tivemos que colocar regulações na vida produtiva para que responda a nossos valores. Isso foi uma luta. Então, estamos frente a um novo momento de luta. Então, os capítulos históricos cobrem essa discussão, o capítulo da Lizzie O'Shea, uma australiana superinteressante, Rafael Lloris, que não chegou ainda, mas ele, um brasileiro, que escreveu um capítulo muito interessante, temos outra secção que fala da forma que as coletividades temos que redefinir. Na época industrial, entendemos que, eventualmente entendemos que existiam forças sociais que tinham que ter um debate de como organizar a sociedade. Os trabalhadores tinham que organizar em sindicatos e ter uma voz dentro desse debate. E os empresários tinham uma forma de entrar nesse debate. Então, as coletividades eram entendidas. Trabalhador, empresário, Estado, tinham que entrar nesse debate. Quais são as coletividades? Bom, os trabalhadores de Uber podem sindicalizar, podemos imaginar eles como uma coletividade. Mas, e os que usam Facebook? Ou que usam WhatsApp? Estão produzindo informação, produzindo dados. Quem representa esse grupo? Quem representa onde sejam representados os países em desenvolvimento que dependem dessas tecnologias? Precisam Amazon? Precisa um Facebook? Não sei se precisa, mas se não participam nessas redes, estão perdendo algo. Mas como articular uma coletividade de interesse desse grupo? Então, a segunda secção tem uns capítulos super interessantes, um do Ivan da Costa Marques, que é excelente, ele foi presidente da Associação Brasileira de Estudos Sociais de Ciências e Tecnologias, ele foi estudante do curso, mas cada estudante, outro estudante que escreve um ensaio final, eu tirei alguns deles para incluir no livro, porque eram excelentes, ele fala um pouco de como essas coletividades mudam, a relação entre homem e mulher, humano, e máquina, e o mercado, que essa relação muda com a produção de valores em cima dos dados. Neda Atanasowski escreve um capítulo feminista, antirracista, anticapitalista, e coloca um termo muito interessante o racial techno capitalism, o capitalismo tecnológico racial, que a forma que esse controle de dados está manifestando tem impactos diferentes em diferentes gêneros e raças e territórios, então precisamos entrar com essas dimensões para entender como formar coletividade que podem responder. e finalmente elaboramos uns capítulos que falam da forma que os países em desenvolvimento podem articular políticas industriais digitais, políticas industriais digitais. O Parminder indianos contribuem com uma ideia de que os dados não são somente matéria-prima, são o petróleo novo, é verdade, mas também o ferrocarril, o trem, o train tracks, é ferrovia, é linha de trem, ferrovia, porque se em desenvolvimento os estados construem e produzem dados, organizam esses dados, oferecem esses dados como um bem público, aí o resto da sociedade pode construir coisas em cima, aplicativos utilizando a informação pessoal na Índia de saúde e identificação e essa informação vem do setor público, aí um aplicativo que ajuda as pessoas que têm doença de coração, então, uma vez que o estado estabelece toda essa infraestrutura, então, dados são também infraestrutura, a linha de trem, então, se as sociedades produzem a infraestrutura, aí, se os estados produzem essa infraestrutura, o resto da sociedade pode construir em cima disso, vou terminar aqui, só dizendo que temos um capítulo da China, Alessandro Teixeira, que é conhecido aqui, e um estudante dele na China, falam como a China responde a essa pergunta, produzir os bens públicos, digital public goods, os bens públicos digitais, para que as empresas e a sociedade podem construir em cima dessa infraestrutura, então, com essas duas analogias, eu sinto que entendemos muito o desafio que enfrentamos, mas também possibilidades de construir novas coletividades, novas identidades e uma certa soberania popular frente a essas mudanças. boas, vou fechar aqui, eu acho que a Ivone vai apresentar meu colega André, mas eu queria que um dos autores de capítulo apresentasse o seu capítulo, porque são bons, mas também para apreciar que cada um tem uma perspectiva pessoal para chegar, para apresentar nesse livro, e o livro é o fruto de toda essa combinação, então, feliz dia. Aplausos Aplausos